Então, hoje é comemorado o dia dos avós e eu tenho quatro netos maravilhosos, João Pedro, muito lindo de quatro aninhos, nosso presente, muito inteligente, ai Deus é muito bom. Temos Andrei também que tem quatro aninhos, maravilhoso, meu neto maravilhoso, lindo, perfeito, Jesus é bom demais. Temos também Andrei, Andrei é maravilhoso, agora vem Abner, Abner é maravilhoso. Tem dois aninhos, o neto de vovó, o caçulinha da turma, muito lindo e precioso, eu sei que Deus tá fazendo milagre na vida dele. Temos agora Benjamim, é o mais velho da turma, cinco aninhos de Benjamim e eu sou grata a Deus por esses netos lindos, Deus é fiel, Deus abençoe meus netos.